A cidade de Greifswald fica na costa do mar Báltico, no nordeste da Alemanha. É lá que mora o webdesigner Christian Arndt, de 34 anos. Ele faz hidroterapia duas vezes por semana. E, por isso, os músculos se concentraram. Christian nasceu sem braços e sem pernas. Isso se deve a uma anomalia genética extremamente rara, conhecida como síndrome de tetraamelia. Menos de dez casos são relatados por ano no mundo. E eu respondo a pergunta, claro, com não. E, por isso, porque eu não conheço o outro. Christian foi adotado ainda bebê por Gisela Arndt, que o levou para casa. Apesar de precisar de ajuda para tudo, ele superou as expectativas. Os médicos até inventaram formas de ajudar Christian a ficar ereto, apoiando seu tronco numa cesta com pernas e pés de madeira. Também tentaram lhe dar uma prótese de braço. Apesar de included par vaso em pernasio, celeriandreia, e, por isso, o an종re e de nascisão, e, por isso, como se fosse, E, por isso, também, o difícil traga-me de pessoas. o que eu tenho aprendido. Das moo que eu hei 인�elte por 7 kg. Mas, Um estes de um peso de 1,5 kg. um peso ou peso de 1,5 kg. E com peso de 2 kg e péssiao. Certamente estimou eu por peso do peso. Para mim, Mesmo com o fracasso das próteses, Christian não teve problemas para se adaptar à escola. Christian sobreviveu graças ao apoio dos amigos, da família e dos cuidadores. Nos últimos 12 anos, é Ronald Toos que acompanha Christian. Meu trabalho é o pflegas. Nós sempre dizemos que eu sou as mãos e as mãos. As questões do Christian são todos os dias diferentes. No início, nós tivemos a novidade. Nós tivemos que se acostumar a mim e a ele. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Por isso, para mim, era algo novo. É assim que ele não é só um empreendedor, mas que nós, em esses 12 anos, também desenvolvemos uma verdadeira amizade. Ronald ajuda Christian no dia a dia. Hoje, eles vão à consulta mensal com o Dr. Meyer, que acompanha Christian há mais de 15 anos. Christian enfrenta dificuldades constantes com os pulmões, que não funcionam muito bem, o que o torna propenso a infecções. Graças ao olhar sempre atento do Dr. Meyer, Christian é um dos portadores de tetramelia mais velhos de que se tem notícia. E, como eu disse, o levo, a direita, o que você pode ver aqui. E também a galenblase, etc. Isso é tudo bem, tudo bem. Sim, isso é bom. Eu me alegro. Embora seu futuro seja incerto, Christian fica muito feliz com o que consegue fazer. Eu sei que eu estou muito comparável. Eu gosto de viver. Eu acho que eu tenho que fazer um para o médico. Eu acho que eu fiz isso, para que, eu fazia mais. Bye-bye.